Salve, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Professor. E, cara, falar pra vocês é com muita felicidade que eu vou dizer pra vocês que eu vou tirar férias, finalmente! Vou tirar duas semanas de férias, então eu só volto o ano que vem pro canal. Eu espero que não aconteça nada nesse meio tempo. E, bom, preciso descansar, todo mundo precisa, né? Então eu só tô avisando aqui pra vocês, caso não tenha mais vídeos aqui, não morri, não acabou meu canal. Eu só preciso de um tempo mesmo pra descansar. E, cara, falar pra vocês, viu? Essa treta que eu me meti com o crítico foi uma das treta mais aleatórias que eu já tive na minha vida. Não vou dizer pra vocês que eu não tava preocupado com ela, porque mexer com o identitário é muito complicado, né? Os caras inventam um monte de mentiras sobre você e eles acreditam em tudo o que falam sobre você. E aí, no final das contas, já era. Acabou a sua carreira na internet porque eles inventam. E eles tentaram inventar um monte de coisa sobre mim, graças a Deus. A gente conseguiu mostrar o quão vil, o quão desgraçado é esse cara. Um cara que minimiza questões de arrasta pra cima, o cara que ataca pessoas gratuitamente na internet e fala todo tipo de discurso de ódio possível. O vídeo do Gabs de duas horas tá lá pra mostrar isso, né? As coisas horríveis que ele falou, seja sobre as vítimas lá, dos paneleiros do Discord, outras coisas mais. E, sinceramente, quem defende o crítico hoje em dia é mau caráter, não tem outra explicação. Não é sobre política, porque eu conheci várias pessoas de direita no meio dessa brincadeira e várias pessoas que me apoiaram. E, inclusive, pessoas que vão se tornar próximos amigos meus. Eu tenho certeza absoluta. Algumas das pessoas que eu conheci nessa treta são pessoas que eu vou levar pra vida. Como Shao Kahn, por exemplo, uma pessoa maravilhosa. Nossa, eu fiquei muito surpreso de ter encontrado ele, não só como criador de conteúdo, mas como pessoa também. E ele é full direita e ele entende o quão errados são as coisas que estão sendo ditas. O quão errados são as coisas e as pessoas não entendem isso, elas minimizam o máximo possível. Não é sobre falar que ele errou, é sobre você falar que ele errou em alguma coisa e ele responder isso de forma a atacar as outras pessoas, a xingar, a diminuir. E não só isso, fazer coisas piores, né? Como é o caso do negócio dos paneleiros ou outras coisas mais que ele diz que eu nem posso reproduzir, senão vai desmonetizar o meu vídeo. E aí um amigo dele, esse aqui é o canal do Rod Zika. Muita gente hateia o Rod por causa que eu acho que ele é de esquerda ou alguma coisa assim, não é? Inclusive, grande salve pro Rod aí, já reagiu a muitos vídeos meus. Mas eu acho que assim, independente de ser direita e esquerda, eu acho que isso não importa. Porque o que o crítico tá fazendo é imoral em todos os sentidos, entendeu? O negócio dele pegar e falar das pessoas de arrasta pra cima. Se você viu o vídeo do Gabs, é um vídeo bem pesado. Ele fala, tipo, o Gabs não tá inventando isso, só fala da própria boca do crítico. E agora ele tá postando umas merdas lá no Twitter, absurdas, assim, sobre uma garota, né? Que foi de arrasta pra cima, falando coisas do tipo, sabe? Minimizando esse tipo de coisa. Isso é tão pesado, saca? E pensa só, a Sapturne, que é uma garota angolana que veio aqui pro Brasil. Eles estavam atacando ela pra caramba. Ainda bem que a gente chegou e fez vários vídeos e fizemos meio que, entre aspas, contenção. Porque até então a galera só tava atacando, xingando, xingando, xingando ela. E ela é uma pessoa que tá fragilizada também, né? Passou por situação de quase arrasta pra cima. E esse maluco que tá defendendo o crítico aqui, que é um dos maiores defensores dele. O cara fez ainda alguns comentários muito negativos em relação a ela, pra você ter ideia. E por quê? Baseado em quê? Baseado em nada. Baseado no que o crítico fala. O crítico fala e ele acredita 100%. E ele fez um fodendo vídeo de... Nossa, 8 horas e 40 minutos. O cara ficou 8 horas e 40 minutos, ó. Aqui no vídeo do Rod, ó. Tá vendo, ó. 8 horas e 40 minutos. Esse cara fez. 8 horas e 40 minutos. Assim, eu só lamento mesmo, cara. Lamento demais. Primeira coisa. Se você precisa... Se você precisa de 8 horas e 40 minutos pra explicar que você não é errado. Ou que as pessoas estão vendo errado alguma coisa sua. Se você precisa de 8 horas e 40 minutos pra explicar isso. Tem alguma coisa muito errada aí. Porque a verdade é simples e a verdade não dura mais do que uma linha, tá? Tipo, tudo bem que tem verdades longas aí. Mas, pô, nenhuma verdade vai durar 8 horas e 40 minutos pra explicar porque que as coisas... Pra vocês verem a quantidade de merda que o crítico já deve ter feito na internet pra esse cara fazer um vídeo de 8 horas e 40 minutos defendendo ele. Relativizando todas as coisas que ele faz, né? E se é a parte mais engraçada disso tudo, o cara foi bloqueado pelo crítico. Ele próprio foi bloqueado. É um otário mesmo, né? É um panaca, né? Pelo amor de Deus. Eu não tenho nem o que dizer, clã. Eu não tenho nem o que dizer. Só lamento mesmo. Porque, assim, tipo, eu não tô com raiva desse cara. Porque ele foi um dos que mais me atacou, que mais me xingou, que mais inventou mentiras sobre mim lá no Twitter. Ele fez muito isso. Eu não tenho raiva dele. Na verdade, eu tenho pena dele agora. Porque pro cara perder o dia inteiro, 8 horas e 40 minutos fazendo um vídeo pra defender um cara que te bloqueou... É... Tipo, sei lá, mano. Eu não consigo conceber isso, cara. Eu acho que ninguém faria uma parada dessa. Na verdade, eu gostaria que alguém... Na verdade, eu não sei se eu gostaria que alguém fizesse um vídeo de 8 horas me defendendo quando eu tomasse algum exposed. Porque, sei lá, é muito legal você pensar que alguém se dedicou assim. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero que ninguém se dedique assim a mim, saca? Eu não quero que ninguém passe por esse tipo de situação. Eu não quero jamais. Então, já fica aí, tá? Se eu tomar um exposed, não faça um vídeo de 8 horas defendendo o meu canal, tá? Mas a questão é que... Ah, cara, sei lá. O crítico é muito doido, mano. O cara é muito doido mesmo. Tipo, ele descarta as pessoas, né? Descartou o Clayton Fiuza também, que foi uma pessoa que fez vários vídeos comentando, tentando dar o lado dele. E quando o Clayton mesmo viu, né? Que não tinha como, tipo, dar o lado do crítico. Não tinha lado. Era só alguém sendo muito escroto na internet. Ele mesmo pegou e fez um vídeo. E o crítico já foi lá virando as armas contra ele, saca? Todo mundo que critica ele é automaticamente lacrador ou essas coisas. Não importa. E é aquilo, né? Ele quer continuar falando as merdas dele. Ele quer continuar. Ele vai ser responsabilizado judicialmente, tá? Ele vai ser responsabilizado porque a gente não vive num país sem lei por enquanto. E o que ele faz passou muito dos limites, clã. Não é uma brincadeira. O cara, tipo, tá fazendo speedrun do código penal. E, sinceramente, são tantas coisas que eu tô ficando um pouco desessibilizado. Porque volta e meia vem alguém e me manda uns prints aí dele. E aí eu falo, ah, é o crítico falando merda de novo, entendeu? Mas, assim, pra vir um cara que me xingou... Inclusive, eu raramente bloqueio pessoas no Twitter, tá? É muito difícil pra eu bloquear uma pessoa. E eu bloqueei esse cara. Esse FJ não sei o que aí. Porque o cara era muito tóxico, mentindo muito, falando um monte de porcaria. Não querendo ouvir. E aí, depois ele vai e faz esse vídeo aí de oito horas falando sobre o crítico, né? Assim, sinceramente, cara... Sei lá, mano. Nem sei o que pensar disso, saca? E o mais engraçado é as pessoas que são os minions do crítico falando. Vai lá e assiste três horas do Wagner. Vai lá e assiste duas horas do Paulo Matias. Vai lá e não sei o que. Isso você não comenta, né? Agora vão falar. Vai lá e assiste oito horas do vídeo lá do cara. Meu irmão, eu não vou. Jamais. Eu não vou perder meu tempo vendo mais isso. Eu não vou ficar perdendo meu tempo vendo essas paradas. Vendo tantas justificativas que vocês têm pra justificar que vocês falaram mal de pessoas que vocês atacaram. Uma mãe autista que vocês foram transfóbicos com uma mulher trans. Que vocês, sei lá, atacaram uma angolana falando um monte de porcaria pra ela e sendo racistas com ela, inclusive, tá? E outras merdas mais que falaram pra outras pessoas aí que eu nem sei quem pode estar sendo citado aqui também, entendeu? Se vocês precisam de tantas horas pra explicar isso, então vocês estão errados em primeiro lugar. E eu sigo fazendo meu conteúdo do jeito que eu sempre acredito que é certo e justo. Faço conteúdo pensando em ser respeitoso com as outras pessoas, em ouvir os outros lados e outras coisas mais. Mas, às vezes, não tem como você ouvir o outro lado porque não tem outro lado ali. Só tem um cão latindo ali loucamente, entendeu? Então, nesse momento, eu espero que o crítico ele perca as redes sociais dele mesmo, que ele saia da internet. Porque esse cara é danoso. Esse cara é super danoso pras pessoas. Ele é uma pessoa que não tem empatia nenhuma pelas outras pessoas. Ele vive um videogame onde ele está apertando botões e ganhando vários likes de outras pessoas que são que nem ele, né? Outras pessoas que também são bugadas que nem ele, infelizmente. E é isso. O ódio prolifera muito na internet, mas ele não dura por muito tempo, tá? E eu acho que a gente já está vendo um pouco desse resultado nos números do crítico, né? Que tem perdido cada vez mais números e ficado cada vez mais desesperado atrás de fazer o próximo grande cancelamento pra cima dele pra talvez ele ganhar um pouco de visibilidade. Mas, enfim, fica fazendo isso aí que tu vai ver onde você vai parar.